Música Adora Jesus parceiro, através do rap É assim que o gueto adora, é nóis que vem da periferia tio Na rua de RV, tudo pode acontecer e aí Como pra cima Tudo pode acontecer e aí E na rua de RV Na rua de RV, alguém pode descer com a vida destruída E se acabar na pedra e na cocaína de quebrada na esquina Cosnoia lá da vila, desintera a família e se forma quadrilha Galera da VR, irmão, é das antiga Eu me lembro das mortes, das gangues, das brigas Vários mano rodou, vários mano pulou Junto com carnaval, moleque se destacou No crime ele se formou pra matar Mas quem mata morre Quem dá tiro leva tiro Dispensa os revolve Deixa de ser loco e cuidado com a maroc Sua mãe pode entrar em coma ou entrar em choque Quando ela vê você, de rolê No playzão da CPT Se der batendo pra morrer Vem com nós, eu quero ouvir geral Na rua de RV, tudo pode acontecer Você! Na capital do agronegócio Tem choro, tem velório Eu sei que é lamentável Eu sei que é difícil Não tem mãe no mundo que deseje isso pro filho Viver trancafiado Na cela de um presídio Ou então morrer de tiro Mas o moleque é rebelde Ele quer ser bandido dentro da pecuária Ele corre o risco As mina é acionada Leva ele pra praça de quebrada Mais uma casinha armada Nas ruas de RV Homicídio é constante A moto acelera Foge o fragante Mas o mano no chão Diante dessa situação Eu não paro de escrever Com dois tiros no corpo e um na cabeça Eu vi o Marcel morrer Eu vi o Marcel morrer Na rua de rua de rua Na rua de RV, tudo pode acontecer E aí? Alguém pode nascer Alguém pode nascer Alguém pode morrer Alguém pode morrer Alguém pode morrer Alguém pode morrer E aí rapá De qual que é a sua Eu tô narrando a realidade A verdade das ruas De RV Pode crer Jesus te dá a oportunidade de você renascer E uma nova criatura Ele te livra da viatura Da morte, da sepultura E você pode acreditar Ele mudou a minha vida E a do Manu Kadra Do Amar e do Tiú Só pra testificar Só pra testemunhar O quanto Deus é bom Nas ruas de RV Tem morte Mas também tem salvação Tem cura e libertação E você pode acreditar Tudo pode acontecer Com dois tiros no corpo e um na cabeça Eu vi o Marcel nascer Eu vi o Marcel nascer Glória a Deus! Aleluia Senhor! Realmente aconteceu esse fato Dei comigo mesmo, certo? Deu uma paralogia na minha cabeça Eu morri, mano Fala-se no teu nome, Senhor Deu uma nova chance Uma nova história Então, eu nasci de novo Glória a Deus! As coisas devem se passar Eis que tudo se faz novo Na minha vida Então você que está aí Na sageira, irmão Um craque Praticamente morto Quero dizer a você Que o mesmo Deus Mesmo Deus Ele pode mudar a sua vida Na sua história A palavra do Senhor fala Que ainda esteja morto Viverá O reino de fé Nunca morre Sobrevive É vida eterna com Jesus, irmão Tá ligado? Estamos juntos E você se dê na paz Na graça do Senhor Glória a Deus Jesus Na rua de RV Tudo pode acontecer Alguém pode nascer Alguém pode morrer Glória a Deus Glória a Deus, irmão Glorifica o Senhor aí Amém Deus é bom, Deus é mais Sempre foi, sempre será